Oi, gente! Começou mais um vídeo aqui no canal de vlogzinho pra vocês. Hoje estou sim com essa cara de quem acabou de acordar e que tá com sono. Brincando, já faz um tempo que acordei, já são umas duas horas da tarde. E hoje, meu vlog, a gente vai gravar o nosso dia, o meu dia. Que hoje eu vou no Só Trac Boa, que é uma festa de eletrônica, que é, tipo assim, meu show favorito da vida. Eu amo Só Trac Boa, espero que seja muito bom, igual da última vez. Foi muito boa, foi o melhor show da minha vida, real. Espero então que seja muito, muito bom, porque eu amo eletrônica. Mas, enfim, aí eu vou mostrar meu dia pra vocês, me arrumar com vocês. No caso, já vou começar a me arrumar. Já lavei meu cabelo, já sequei. E eu vou começar a me arrumar com vocês, porque o pré, gente, pra dar um prézinho, a festa começa a quatro horas, só que a gente só vai chegar lá umas oito. Horas da noite. E vai até nove e meia de amanhã, domingo. Vou chegar morta. Aí eu agora já vou começar a me arrumar, porque a gente vai fazer um prézinho na casa de uma amiga minha. É cinco horas da tarde, então eu tenho que começar a arrumar as coisas. Eu acho que já tenho a minha roupa em mente. Tô com medo de passar frio. E hoje eu tô com uma garganta... Tá meio ruim. Tô até falando mais baixinho, porque minha garganta tá doendo. Ontem eu forcei muito na live. A gente fez uma live só de Olivia Rodrigo e minha garganta... Arregaçou. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa seu like aí. Deixa o like agora nesse vídeo. Agora. Agora. Já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Vamos lá. Vai ter 300 mil seguidores. Inscritos. Quer dizer, é que é diferente. Já me segue lá em todas as redes sociais, que é Gabi Veloso Oficial. Que lá eu posto várias coisas legais, lá no Insta, lá no TikTok. Então me segue por lá. E é isso. Espero que vocês gostem. Compartilhem esse vídeo, comentem o que vocês querem assistir. E é isso. Comecei a me arrumar e vou mostrando pra vocês. Vou começar a fazer minha make já, gente. Ai, eu não sei nem o que eu vou fazer. O tanto de maquiagem. Que nós vamos usar hoje. Nossa, que lindo. Nossa, que lindo. Gente, o Cílios não tá colando nem ferrando. Mano, não sei o que eu vou fazer hoje pra ter que ir sem cílios. Vê que ódio. Estragou a minha maquiagem inteira, essa merda. Os outros cílios que eu tenho, velho, são muito grandes. Eu não quero usar eles, porque fica muito bem. Não sei. Uma hora depois... Gente, fiz isso aqui também. Ficou meio ruim. Tá bonito de longe só, porque de perto... Tá um desastre. Tá um desastre. E esse aqui é meu look. Vou assim... Sei que estragou tudo, mas tudo bem. Mas vou assim... O meu coturno... E é isso. Estou animada. Então a gente tá indo pro pré. Vou ver o né? Pra você ir lá. Estamos no Brasil! Estamos no Brasil! Eu sou o Brasil! Eu sou o Brasil! Não ajuda de nada! A grave, a slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious in panic The infinite vastness Of all that is blackness So tell me, how will you believe? 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 I don't believe I'm here again, I swear! Alright, we've got to climb the promised comments skeletal collapses As lead to the end of the season So make the way we believe They forgetors And hold them fast 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 O que é isso? 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 O que é isso?